Desculpa, pai. Eu sei que o senhor ficou preocupado. Se o senhor precisar de alguma coisa, eu estou com o meu guarda. Ai, cara. Eu vivo sob pressão. Você sabe que o homem da minha idade deve ser poupado de emoções mais fortes, hein? Eu sei, pai. Sim, eu sei. Eu realmente não queria criar problemas, mas é que... Eu sei que tem horas que eu realmente não aguento viver assim, não, pai. Alguém te reconheceu? Não. Você é uma pessoa conhecida, rica, noiva de um milionário. Você não pode deixar de tomar certos cuidados. Ai, pai, por favor, vai. Não vai começar com essa lenda-lenda de novo, né? Minha filha, seu pai só quer a sua felicidade. Ai, pois então, Agal. Eu sei pra me divertir. Ai, pai, tem horas que eu me sinto vivendo numa colônia penal, poxa. Eu não posso dar uma saída sem avisar que vira uma tragédia, pai. Você está noiva. Você é uma moça comprometida. Você não pode achar que pode sair e passar a noite fora e achar isso muito natural. Imagina o que que o Stéfano, seu noivo, diria se chegasse a ele. Pai, pelo amor de Deus, pai, pensa em mim uma vez. Pensa em mim, pai. Olha, se você quer saber a verdade, pai, eu já estou começando a ficar cheia desse noivado. Você não vai me obrigar a lembrar o quanto esse casamento é importante pra mim. O que eu sei é que você precisa dele pra fazer bons negócios, não é, pai? O nome do seu noivo é a única garantia que eu tenho para tocar adiante esse projeto da praia do Mucuim. Eu sei, pai. Você já me disse isso mil vezes. E você sabe também que essa é a nossa única possibilidade de salvação. Ai, pai, pelo amor de Deus, eu sei que isso pra você é um negócio, mas pra mim, pai, isso é minha vida. Minha filha, isso também não é um casamento medieval, não é? Ninguém está te obrigando a nada. Você conheceu o Stéfano e gostou dele. Sim, mas o casamento noivado suja coisa sua, não é, pai? Só estava tentando unir o útil ao agradável. Érica, até o casamento, faça o que o teu pai te pede e não jogue por água abaixo a nossa sorte grande. No fim, tenho certeza de que você vai me agradecer. Ai, eu não falei que elas iam voltar? Também um salário desse, um patrão assim como eu, quem é que vai perder essa bocada? Tudo bem, ô Tadeu, mas da próxima vez é você que vai negociar o salário, tá, ô patrãozinho? Ovinho quente, seu Tadeu, espero que esteja do jeito que o senhor gosta. Claro que tá, olha, 10 pra você no quesito café da manhã, hein? Obrigada. Ah, seu omelete, doutor Barrão, duvido que alguém faça melhor. Nem mamãe faz um desses assim. O de espécie de formalidade, você pode me chamar de Barrãozinho, tá? Se eu passar no teste, eu vou adorar trabalhar aqui com você. Vocês são tão gente fina, será que a gente sabe o resultado do teste ainda hoje? Olha, tem uma fila de mulher aí fora, hein? Também são pros testes? Sim, é natural, todo mundo merece uma chance, ou não é? Ah, isso tá me cheirando a picaretagem da grossa. Vocês estão achando que a gente é otária, é? Calma, meninas. Será que alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Gente, o que é que a sua mulherada tá fazendo aí na porta? A gente também tá achando isso muito estranho, viu, mocinha? E é bom que vocês tenham uma boa explicação pra dar. Bom, então, o pau vai comer, tá? É. Olha, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Ô, meu Deus, eu coloquei tudo o que eu tinha e o que eu não tinha nesse restaurante. Agora eles querem me tomar a casa em três meses. Lucy, a primeira providência nessas horas é não entrar em pânico. O que eu vou fazer da minha vida agora, Tatuí? Me diz. Ainda bem que você tem três meses pra pensar. Pensar, Lucy? Tem que pensar, né? Eu tenho que agir, sabe? E agir rápido. Calma, mãe. O Tatuí tem razão. A gente tem que esfriar a cabeça e pensar num jeito de evitar isso. Tem leis, advogados. Deve haver uma maneira de negociar. Vai ver que esse proprietário tá querendo te pressionar pra poder aumentar o aluguel. Eles adoram fazer isso, né? Ai, gente. Será que é isso? Ai, Lucy, olha, Deus te ouça, minha filha. Deus te ouça, sabe? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é o novo proprietário da casa e como falar com ele. Deixa comigo. Eu vou descobrir quem é esse vilão imobiliário. Obrigada.